Mais uma, pra todo mundo ficar entusiasmado mesmo, olha quem tá com a gente em mais um ano de Você Bonita. Mais uma vez aqui comigo, Kaique. Eu vou só olhar seu sobrenome, Rubio. Não lembrava o seu sobrenome. Bem-vindo! Muito obrigado por estar aqui de novo fazendo parte dessa festa bonita. Eu é que tenho que agradecer. Você já veio em festa de Natal, de Réveillon, de aniversário, né? Só datas especiais. Só especiais. E hoje você vai preparar uns drinks saudáveis e vai dar uma divertida, gente. Olha cada ideia legal. O que você preparou pra gente começar, Kaique? Eu preparei aqui um coquetel com maracujá, um pouquinho de pimenta e ele é adoçado com o melaço de cana. Nossa! E a pimentinha pra dar aquela pegada. Isso. Olha lá. Melaço. Um pouquinho de água. Água. Então, retomando, maracujá, pimenta, melaço, água e... e é isso. E é isso. Quem vai querer ganhar drink, hein? Eu vou distribuir tudo hoje. Olha lá. Servindo um copo especial aqui. Tá. O copo muda também, né, Mariana? O que que significa esse copo que quando ele tem esse desenho assim, que faz assim uma cinturinha, né? Um desenho diferente. Tem copos que tem a sua característica, tem outros copos que é mais pela beleza, né? Normalmente, por exemplo, esse copo aqui que é chamado Martini. Esse aqui, né? Ele é mais aberto porque ele libera mais aroma, né? Tem alguns copos que tem a boca mais fechada, que é justamente pra você, na hora que você tomar, encostar o nariz e sentir o aroma do drink. Entendi. Olha que chique. A pimentinha vai no final. Vocês viram que lindo? Ele trouxe tudo tão, tão, assim, impecável. Olha só as frutinhas aqui. Eu vou abrir esses potinhos. Será que a gente consegue mostrar? Ó, aqui tá o meu drink, hein? Eu vou experimentar e aí vocês vão distribuir. Tá, Inés? Hoje você vai distribuir pra todo mundo que tá assistindo o programa. Deixa eu experimentar. Enquanto eu experimento essa delícia, olha que isso, era isso que eu queria mostrar. Olha que graça, olha que capricho. Adoramos te receber nas nossas festas. Você sabe que você é de casa também pode convidar todos eles, né? Porque vocês têm uma equipe muito bacana. Que já, já eu vou passar o contato pra todo mundo fazer festa. Nossa. Que que é isso, Kaique? A pimenta, uma hora ela aparece. Uma hora vem uma no canudo. Sensacional. Divino. Tá provado? Gente, viu como dá pra fazer drink saudável sem bebida alcoólica? Fica perfeito. Fica muito bom, hein? Muito obrigada. Liga, querida. Pega isso pra você, experimenta e vai distribuir.